A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Naquele tempo o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre Na verdade é como disseste, este é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que tinha respondido com inteligência e lhe disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a ele Perguntas foram feitas em abundância a Jesus Muitas delas escondiam Uma provocação a ser feita ao Senhor Este homem que faz uma pergunta agora Tudo indica que ele tinha uma retidão do coração Mesmo vindo daquele ambiente tão provocante em relação a Jesus E tinha consciência daquilo que era o mais importante Que valia mais do que todos os holocaustos, todos os sacrifícios Tudo aquilo que se podia realizar no templo Nosso Senhor disse que você não está longe do reino de Deus Que bom se ele puder dizer a mesma coisa a nosso respeito Que não estamos longe do reino de Deus Que nós também estamos buscando o essencial Estamos vivendo aquilo que efetivamente não passa É palavra de vida eterna